Farmácias credenciadas no programa Farmácia Popular oferecem 95% dos medicamentos de forma gratuita. Veja o que diz Janine Clery de Oliveira Souza, chefe da divisão de farmácias. O programa Farmácia Popular já tem 20 anos e na comemoração dos 20 anos o governo federal, através do Ministério da Saúde, incluiu mais 10 medicamentos de forma gratuita no programa Farmácia Popular. Bem, Janine, antes eram algumas patologias, agora aumentou o número delas, é isso? Isso, antes eram patologias como diabetes, hipertensão, asma, agora foram incluídos medicamentos para rinite, colesterol alto e Parkinson. Nesse caso, a pessoa vai até a Farmácia Popular e ela consegue adquirir esse medicamento gratuitamente? Exatamente. Ela consegue sem nenhum custo, né? São 41 medicamentos que fazem parte do programa Farmácia Popular. Desses 41, hoje 38 são de forma totalmente gratuita e dois deles são com 90% de desconto. Então, a pessoa tem que pagar, mas é uma coisa bem menor por conta do programa. Isso, ela vai pagar, no caso, só 10% do valor desse medicamento, 90% o Ministério da Saúde faz o pagamento. Tá certo. A gente estava conversando aqui e você me falou que pessoas que são cadastradas também no Bolsa Família também têm uma vantagem. Isso. O programa Farmácia Popular, ele atinge qualquer tipo de população. Então, não importa se a receita é oriunda do SUS ou particular, qualquer cidadão pode fazer parte do programa. Só que as pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família, eles têm totalmente gratuito em todos os medicamentos. Bom, não são todas as farmácias que se cadastraram nesse programa do governo aí, né? São algumas farmácias apenas. Isso. Para fazer essa distribuição, a farmácia tem que ser credenciada nesse programa. Então, algumas farmácias e drogarias particulares no município são credenciadas e podem fazer essa distribuição. Bom, para a pessoa saber quais farmácias em Batatais que são credenciadas, é interessante que ela entre no link aí do programa para poder, que ali ela vai achar todas as farmácias, é isso? Isso. Ela está a todas as farmácias que são credenciadas. E para que ela tenha acesso, é só ela se dirigir a essa farmácia com o receituário médico dentro da validade, que são seis meses, o documento de identificação com foto e o CPF. Ô, Janeni, então para as pessoas saberem quais são essas farmácias, qual é o link que ela deve acessar? Ela pode entrar lá no gov.br barra saúde e ali dentro do site procurar a farmácia popular. Tá. E no caso daquela pessoa que está acamada e precisa do medicamento? Nesse caso, ela tem que ser retirada pelo seu responsável legal ou procurador legal no caso. A pessoa tem que levar o receituário no nome do paciente, o documento de identificação do paciente, o seu documento e um documento que comprove que ele é o representante de legal. Pode ser uma procuração, uma ordem judicial ou, no caso de menor de idade, a certidão de nascimento ou documento do menor. Ô, Janine, aquele programa também, dignidade menstrual, também faz parte? Isso, esse programa de dignidade menstrual também pode ser retirado absorvente de forma gratuito na farmácia popular. Nesse caso, a pessoa tem que estar credenciada aí nos programas? Isso, nesse caso a pessoa precisa ter entre 10 e 49 anos e estar cadastrado no cadastro único. Com relação aos outros medicamentos que a gente citou aqui, inclusive nós temos aqui uma relação deles, que é hipertensão, diabetes, asma, osteoporose. A pessoa só chega com a receita na farmácia popular ou ela também tem que fazer parte aí do Bolsa Família? Não, nesse caso não precisa fazer parte de programa nenhum. É só chegar com a receita e os documentos necessários e ela retira, independente se ela faz parte ou não do programa. Música Música Tchau, tchau.